Estamos aqui na praça da rodoviária da Queiroz, eu vou perguntar para o vereador Matheus Vereador, a gente está vendo aqui um abandono, um descaso do poder executivo Gostaria que o senhor explicasse para os moradores de Santo Antônio O que está acontecendo, o porquê de estar nesse total abandono aqui nessa rodoviária Isso é a ausência do poder público, essa é a falta de gestão de responsabilidade administrativa Nós temos dois anos de mandato, já se arrecadou mais de 26 milhões E só esse mês, o vereador Matheus, esse vereador fez dois requerimentos escritos e dois verbais Passou por sessões solicitando a roçagem, pintura de meio e fio, reparação de iluminação pública E a parte hidráulica da parte interna da rodoviária, assim como da quadra poliesportiva Que é utilizada para a educação física de idosos Nós temos duas pessoas do bairro, onde recebem mais de 80 idosos e fazem educação física para eles Motivando para a melhora das condições físicas E não temos um teto E mesmo assim, com toda essa graça da praça, aí se abandonam Eles não atendem o vereador Então eu quero mostrar e pedir mais uma vez Que o prefeito e a secretária de viação e obras Respeite os pedidos do vereador Respeite porque é pedido da comunidade O custo desse vereador para o município é o salário de vereador Eu não tenho um cargo indicado para que não venha a inchar a folha de pagamento E os impostos sejam revestidos, investidos na qualidade de vida da população E essa é a resposta que nós temos aqui para a nossa comunidade O não atendimento dos pedidos para o mínimo Que é só a reparação, uma roçagem, uma pintura de meio e fio A reparação da iluminação da rodoviária da quiróxia O que o senhor fez? O senhor fez um requerimento? O senhor fez um ofício pedindo? No que foi feito para que o Poder Executivo Realizasse essa obra, esse trabalho aqui Esse mês eu fiz dois ofícios escritos Dois requerimentos E fiz também requerimentos verbais na hora da sessão Como que é para o senhor? Que representa o povo Fazer esse pedido que é para o povo, não para o senhor Infelizmente o senhor acaba não sendo atendido Como que fica essa sensação? Eu recebo como um afronto Um afronto porque legitimamente eu estou representante dessa comunidade E eu exijo respeito Porque até porque quando o prefeito me ofereceu cargos Eu dispensei cargos justamente para atender as necessidades da comunidade E é por isso que eu estou aqui hoje E agradeço a vocês aí da TV em torno Por estar aqui mostrando o mínimo possível que nós estamos pedindo para a nossa comunidade Que é só manter o que nós já temos construído Já que não se constrói nada, pelo menos ela do patrimônio que nós temos Então pessoal, olha só, a situação é essa E eu acho muito importante, bacana Que o vereador participe desse momento com a imprensa Junto com a comunidade Até porque a imprensa, ela presta um serviço Uma prestação de serviço, uma prestação de serviço para a comunidade Mostrando os problemas e cobrando aí das autoridades uma resposta E aí Então pessoal, olha só, olha só, olha só E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL